E os clubes estão certamente já a preparar a próxima época, se o reforço do eixo defensivo é uma prioridade do Braga e se, entroncando nesta pergunta, se o Carlos tem tido uma palavra a dizer nessa questão, ou seja, se o Carlos vai ser o treinador do Braga em uma próxima época? Sim, eu tenho um contrato de mais um ano. Tenho mais um ano de contrato, estou a pensar a cumpri-lo. Bom, são 10 milhões para sair, penso que há algumas situações que pudessem eventualmente vir, não tem a ver comigo, esbarrariam com certeza na cláusula, com a certeza absoluta, e sabem que o Presidente não é nada fácil nesse aspecto, portanto, nada me leva a não pensar que estarei aqui mais uma época. Relativamente à próxima época, nós estamos a resolver os problemas agora, nesta época, e respondendo à sua questão, um Sporting com o Braga encorpado defensivamente, partir para um jogo de transições ofensivas, menos exuberantes do ponto de vista ofensivo, ninguém falaria dos centrais do Sporting com o Braga, ninguém, garanto-lhe assim, ninguém, aliás, estariam todos extremamente valorizados, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Eu recordo que nós jogámos no limite do risco, nós apostámos muitas vezes, muito no capítulo ofensivo, que jogámos muitas vezes um para um atrás, e eventualmente que este risco, em determinado, aquilo que eu estava a dizer relativamente ao jogo do Bolêncio, por exemplo, quando nós funcionámos bem coletivamente, estamos com um posicionamento final muito, muito assertivo, e temos uma reação à perda de bola boa, nós não permitimos contra-ataques aos adversários, e não se sente estes desequilíbrios, entre aspas, porque não são desequilíbrios, são equilíbrios, mas não são equilíbrios por, digamos, por ter mais humanidade, são equilíbrios, digamos, quase de situação de homem para homem, não se faria um sentido de certeza absoluta, porque em função dessa reação, em função desse posicionamento, que foi isso que aconteceu na esmagadora maioria dos nossos jogos, nós ganhámos bola outra vez, e estamos, apesar de estarmos a coar riscos, devido à pressão que é feita à frente, a defesa não corre riscos. Quando falha a pressão à frente, quando falha equilíbrios, quem sente muito este tipo de situações são os nossos defesas. Porque qualquer defesa do campeonato português a jogar no limite do risco, transformar-se-ia muitas vezes num grande defesa, num defesa que aqui e ali pode ter um problema, como nós temos tido um ou outro problema relacionado com a exposição que nós colocámos os nossos defesas. Portanto, esta é a minha explicação. Quantas vezes existem defesas centrais que, dentro de um determinado contexto, são excelentes defesas centrais, e nós verificámos, e depois vêm para um clube, para o Sporting, para o Braga, eventualmente para o Benfica, para o Sporting ou para o Porto, e têm dificuldade de jogar nestas equipas. Porquê? Porque nas equipas onde estavam, jogavam sempre alinhados a quatro, perderam a bola, estavam sempre produzidos uns pelos outros, e não se notavam as debilidades. Estas equipas arriscam muito a tentar chegar à frente, nós queremos jogar como uma equipa grande, a nossa proposta de jogo é muito ousada, é realmente muito ousada, e temos estas situações atrás, que são pontos que dão um pouco esta imagem de um outro jogador, que num outro contexto, toda a gente diria com certeza que os nossos centrais são jogadores muito competentes e muito bons. Obrigado. Isto só para dizer, só para terminar já agora, que no futebol, como na vida, todos dependemos uns dos outros. num trabalho coletivo, tudo depende dos outros. E quando alguém falha no seu trabalho, há um colega que vai levar, de certeza absoluta, com dificuldade. O mesmo é igual, relativamente, a um guarda-redes numa situação de ataque. Se um guarda-redes recebe uma bola e não age rapidamente para colocar a bola em jogo, essa possibilidade de ataque rápido com o espaço não existe. Portanto, nós dependemos do futebol de todos uns dos outros, como na vida. E, evidentemente, quando falha alguma coisa, ressente-se mais num outro setor. Ok? Agora sim. Obrigado. Obrigado.